Música Aparece imponente ao virar de uma curva, quase a chegarmos a Ferreira do Alentejo. O lagar da Oliveira da Serra, do grupo Sovena, situado na herdade do Marmelo, é já uma referência arquitetónica, um projeto inspirado com a marca do arquiteto Ricardo Backgordon. O edifício de 9 milhões de euros foi materializado para se tornar uma espécie de homenagem ao olival português e é a cereja no bolo de um projeto que envolve a criação do maior olival da Europa, com mais de 6 milhões de árvores de diversas castas, boa parte delas plantadas milimetricamente por GPS e distribuídas por 57 quintas, maioritariamente do Alentejo. O Espaços e Casas visitou o espaço num dia típico de apanha de azeitona e de produção plena, o que significa um trabalho contínuo de 24 sobre 24 horas, o que permite receber em média diária cerca de mil toneladas de azeitona, que originam a produção de 200 mil litros de azeite por dia. Um lagar de azeite, sendo o maior de Portugal, com uma produção extensiva como é este, tem uma grande complexidade programática. Portanto, as áreas por onde entram as azeitonas, a separação das azeitonas dos paus, das folhas, etc., tirar o caroço, transformar o caroço em energia, aproveitar a azeitona, trabalhá-la, fazer azeite armazenal, enfim, é uma grande complexidade programática para lá dos laboratórios que existem aqui dentro, áreas de apresentação do próprio produto, etc. Portanto, um dos grandes objetivos foi fazer um edifício que fosse muito eficaz na resposta ao programa. Ou seja, que você consiga, num edifício simples, claro, funcional, desenvolver todas essas atividades de uma forma muito eficaz. Por outro lado, simbólico, porquê? Porque trata-se de um grupo de cimeiro, digamos assim, da produção de azeite, o principal grupo da produção de azeite em Portugal, e um dos principais do mundo, e, portanto, de facto, existe também, desde logo, o desejo de fazer um edifício que corresponda a esse sentido de consciência do que é produzir em Portugal. E produzir em Portugal, desde logo, numa altura destas, em que nós sabemos que é preciso que as empresas revelem com clareza a contemporaneidade, a modernidade, explicar que é possível estar na primeira linha mundial no nosso território, nomeadamente no nosso território interior, que é esta paisagem alentejana. E o que nós procurámos foi, de algum modo, fazer um edifício que respondesse a estas duas questões. Mas sempre no mesmo processo com que fazemos sempre, que é olhar para o programa, olhar para o lugar e tentar encontrar uma resposta. Neste caso, trata-se da paisagem alentejana, portanto, uma paisagem muito extensa. E o que se procurou foi que este edifício não fosse muito diferente das construções abstratas que nós encontramos na paisagem alentejana, nomeadamente geometrias puras, brancas, posadas no ondular da paisagem, etc. Sendo que é um edifício de grande extensão. E, portanto, nós quisemos que ele acabasse por nascer do próprio, dentro, nas entranhas do olival, estar tão próximo da produção da azeitona quanto possível, vir de dentro da terra. Aliás, há uma operação topográfica importante que é feita na envolvente do edifício, de modo a encontrar, digamos, uma implantação mágica para que toda a operação possa nascer nesta proximidade do olival. E, depois, um elemento mais leve, abstrato, branco, longo, que se estende sobre, então, este embasamento. Esse elemento longo tem uma particularidade, é que se remata em duas grandes consolas. Essas consolas têm vários objetivos. O primeiro dos quais é que a produção do azeite é feita num período de tempo curto, nomeadamente este, onde nós estamos agora, outubro, novembro e dezembro. e 24 sobre 24 horas. Numa altura em que o clima é duro, chove, faz frio, e, portanto, durante a noite, você, e de dia, precisa de áreas de proteção para as pessoas que estão a trabalhar à intempérie. Então, estas consolas criam, por um lado, esse espaço de proteção para que se trabalhe confortavelmente no exterior e, ao mesmo tempo, têm umas grandes lanternas que também apoiam, do ponto de vista lumínico, essas mesmas atividades. Mas não se limitam a apoiar, do ponto de vista lumínico, se não funcionarem também como uma espécie de faróis na paisagem, que acabam por tentar revelar, pela sua cor, cor de ouro, cor de azeite, um pouco o conteúdo daquilo que está armazenado, guardado, digamos, de uma forma quase mágica dentro desta própria construção. Salientando a importância visual do edifício, Duarte Roquete, diretor de marketing da Sovena para Portugal, lembra que a empresa pretende, desde o início, criar um ícone associado à azeitona e ao azeite. Isto, para nós, é um projeto com o qual temos muito carinho. Portanto, dá-nos um prazer enorme ter um espaço aqui dentro onde possamos fazer, inclusive, coisas internas e onde conseguimos estar, assim, num contacto tão próximo com todo o lagar. Mas, mais do que isso, isso tem muito a ver com o valor simbólico que este lagar tem para aquilo que é o azeite em Portugal. Nós temos a noção, e também quisemos, do ponto de vista arquitetónico, que o lagar, assim, o fosse, temos a noção que isto é um marco para o que é a atividade ligada ao azeite em Portugal. Portanto, nós queríamos criar as condições para que as pessoas que nos visitassem pudessem entrar em contacto com uma realidade agrícola que não conheciam. E daí queremos ter criado este espaço que pudesse não só servir esses propósitos internos da empresa, mas também funcionar como um espaço multiusos que se pretende que seja um museu, inclusive com algumas parcerias com museus nacionais, onde, por exemplo, nós podemos expor algumas coisas que nós próprios fazemos, como esta exposição de fotografia que dá uma abordagem pouco convencional àquilo que é a leitura que se tira do azeite. Queremos que seja um espaço onde possam escolas vir cá a visitar e perceber todo o funcionamento e assistir num sítio. Acabar um bocadinho com aquela imagem de que o azeite é uma coisa que aparece numa garrafa e que não se sabe muito bem de onde é que vem. Acreditando que o futuro existe numa lógica sustentável, o lagar está ainda preparado para gerar o menor impacto possível no ambiente. Uma das coisas que nós quisemos fazer foi como ponto de partida perceber qual é que era o nosso impacto ambiental. e fomos fazer medições da nossa pegada carbónica. E a nossa atividade, a nossa empresa, é uma empresa que é negativa de um ponto de vista de balanço de carbono. Isto pode parecer mal, mas é exatamente o oposto. Quer dizer que nós, que a capacidade de retenção das nossas árvores é maior do que a nossa capacidade de poluição. Ou seja, nós neste momento estamos a limpar o ambiente, se quiser chamar assim. Mas essa é uma preocupação base que nós temos. E isso, obviamente, também foi posto em prática no lagar. Desde coisas que estão neste momento a ser feitas a outras que estão em projeto. E, muito concretamente, desde os caroços das azeitonas, que são reaproveitados e que servem como combustível para o nosso lagar, ao aproveitamento das águas que são usadas para lavar as azeitonas, etc. Todas essas coisas foram tidas em conta quando da concepção deste espaço. Um lagar design com preocupações de sustentabilidade e que já é um marco referencial na paisagem de Ferreira do Alentejo. Para o primeiro programa Espaços e Casas do Ano, vamos mostrar-lhe o estimulante jogo de luz e linhas retas que definem um dos mais recentes projetos de Carvalho Araújo. Até para a semana e um excelente ano de 2012. Este programa tem o apoio de Casa e S, o portal imobiliário de Portugal. Reza o Solar. Soluções para redes de energia convencionais e renováveis.